Bom, boa tarde, agradeço o convite. Então, a minha tarefa ficou para falar das micobactérias não tuberculosas relacionadas a procedimentos, infecções relacionadas à assistência à saúde. A gente não combinou, mas muitos slides são bem parecidos, por conta até da epidemiologia dessas micobactérias não tuberculosas. O ponto focal aqui dessa apresentação vai se basear naquelas que estão intrinsecamente associadas às infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as micobactérias de crescimento rápido, sendo as principais espécies relacionadas o micobactérium fortuitum, o micobactérium quelone, e o micobactérium abscessos e seus complexos. São os que formam colônias em até sete dias de cultura. Então, aquelas que são consideradas patogênicas, que a gente pode ver aqui, os grupos fortuito, quelone, abscessos, são as principais relacionadas a infecções de assistência à saúde. Como aqui já foi falado, elas são de habitat natural, solo, água, e principalmente águas de superfícies, de recreação, inclusive água potável nas tubulações pela formação de biofilmes. Além disso, como reservatórios, já foram descritos encontros na identificação dessas micobactérias de crescimento rápido em serviços de saúde. Então, tudo que chama atenção para líquidos, a gente pode encontrar e contaminar esses líquidos com a micobactéria de crescimento rápido. Medicação injetável, colírios, soluções de glutaraldeído para desinfecção ou esterilização, água não estéreo, incluindo água potável, os equipamentos de videocirurgia, endoscópios e broncoscópios, artroscópios, que a gente já viu muito pseudo-surto, pelo encontro dessas micobactérias, sem a correlação clínica com os pacientes. Dispositivos invasivos, os catéteres, implantes de prótese mamária, então, as próteses, tanto mamárias, ortopédicas e contraceptivos, materiais de lipoaspiração, então, as cânulas, materiais e produtos, geralmente líquidos, medicação líquida relacionada à mesoterapia, procedimentos cosméticos, injeções subcutâneas. A gente já teve surto relacionado a imunobiológico, como vacinas, por exemplo, sendo relacionados com infecção de micobactérias de crescimento rápido. As formas de transmissão, então, que estão diretamente relacionadas às iras, às infecções relacionadas à assistência, é por inoculação direta, envolve um procedimento, uma infecção do tecido e partes moles, geralmente essa é a apresentação clínica, justamente porque houve uma inoculação direta desse líquido, dessa solução ou desse procedimento que foi realizado via subcutânea. Aerossóis de água e soluções contaminadas também podem ter relação de surtos em iras e a própria formação do biofilme. Então, a primeira descrição na literatura de Micobacterium fortuitum relacionado a um procedimento de assistência à saúde foi em 1936, um abscesso pós-injeção de vitaminas. Mas todos esses procedimentos aqui já foram relacionados a infecções, a surtos, a casos de infecções por micobactérias de crescimento rápido. Então, as diversas cirurgias, então é uma infecção de sítio cirúrgico, procedimentos invasivos não cirúrgicos, como acupuntura, lipoaspiração, lipoescultura, injeções subcutâneas de medicamentos e outros procedimentos cirúrgicos, como a injeção de silicone, implante de prótese, mamária e outros procedimentos. Então, a apresentação clínica, como a mais frequente dessas micobactérias em iras, são as infecções de pele e tecido subcutâneo. A infecção na ferida cirúrgica, devido a um material contaminado em procedimento invasivo, ou mesmo o encontro dessas micobactérias, como eu já falei, em pseudo-surtos, o encontro delas associado a broncoscópios, laparoscópios, e pacientes, geralmente, assintomáticos, sendo só o material contaminado. O diagnóstico clínico, então, fica por conta dessas lesões cutâneas, geralmente reação inflamatória, com nódulos, abscessos, fistulização, secreção, difícil cicatrização e que, geralmente, não são tratadas com os antibióticos de uso comum para infecções de pele. Então, isso já chama atenção para infecção por micobactéria de crescimento rápido. O período de incubação varia de dias até meses, podendo chegar até 24 meses. Em geral, de 30 a 60 dias após a inoculação direta. E a gente tem esse ponto de exposição, que são os procedimentos realizados. Aqui, um exemplo de lesão cutânea, são nódulos de infecção por micobactéria de crescimento rápido, após injeção, como eu falei, relacionada a imunobiológicos. Foi numa sala de vacina, no interior de São Paulo, em que teve 60 casos de micobactérias, micobactérium abscessos, por conta de, provavelmente, o uso da água e do sabão líquido em uma saboneteira precária, que não tinha manutenção, não tinha limpeza, não tinha um processo de higienização. Mas a gente não encontrou essa micobactéria no ambiente, não encontrou a fonte. É tudo probabilidade de que sejam os meios líquidos utilizados para fazer a limpeza na pele. O diagnóstico, então, laboratorial, sempre são solicitados cultura geral, para descartar as bactérias de pele, cultura para fungos e a cultura para micobactérias. Pesquisa de bacilo álcool ácido resistente, então as baciloscopias, e a cultura com teste de sensibilidade. Os métodos moleculares para identificação de espécie, e, se necessário, exames histopatológicos, que vão encontrar o granuloma, e exames de imagem, para avaliar nódulos intracavitários e a extensão desse nódulo para posterior desbridamento e remoção, como já foi falado aqui. Então, o tratamento já foi bastante falado, para a infecção relacionada à assistência também vale esse tratamento ser baseado na espécie que foi identificada e no teste de sensibilidade. Evitar sempre a monoterapia, um tempo mínimo de seis meses, associar sempre, quando possível, o desbridamento cirúrgico e a remoção desses corpos estranhos ou mesmo dessas próteses relacionadas a essa infecção. A resistência às drogas antituberculostáticas. Então, lembrar que, para a micobactéria de crescimento rápido, os antituberculostáticos não são eficazes. E o uso, principalmente, dos macrolídeos, em combinação com outras medicações, como a micacina, a cipro, imipenem, a linesolida e a tigeciclina, dependendo também das espécies. O acompanhamento por dois anos, 24 meses, após o término do tratamento. A vigilância dessas cirurgias ou desses procedimentos é recomendada até 90 dias, período médio de incubação de aparecimento desses casos, entre 30 e 60 dias, mas, pela legislação, a gente tem que vigiar por 90 dias essa vigilância pós-alta, após um procedimento. E aqui, baseado na norma técnica da Anvisa e do Ministério da Saúde, a gente tem alguns padrões de sensibilidade a essas micobactérias de crescimento rápido relacionadas aos casos que a gente teve no Brasil. Após a década de... o início, na verdade, da década de 2000, é que as publicações sobre ocorrência de infecções por MNT em procedimento cirúrgico começou a aparecer. Isso se reflete nos surtos e diversos relatos que a gente teve de infecção relacionada à assistência à saúde. É um evento raro até então, e quando houve a divulgação, a mídia, falando desses casos, desses surtos, a gente teve um aumento, inclusive, das publicações. A Anvisa, que é a Coordenação Nacional do Controle de Infecção, iniciou, então, o monitoramento e a vigilância, assim como fiscalização desses procedimentos e as notificações de micobactéria em dezembro de 2008, com uma reunião técnica com todas as secretarias. E isso culminou na proposta e publicação da RDC nº 8, que proibia o uso dos saneantes líquidos, por imersão líquida em esterilização desses aparelhos e dispositivos. A partir daí, houve a definição de atividades para monitoramento desses casos no Brasil como um todo e a portaria que criou um grupo técnico para investigação de surtos no Brasil, com a colaboração de vários expertos, de várias pessoas em microbiologia, laboratório e vigilâncias, para notificação e monitoramento desses novos casos. Em outubro de 2010, é publicado, então, o relatório com todos os casos que tinham sido notificados no Brasil. E, a partir daí, houve, então, elaboração de propostas para manejo desses surtos de iras. A publicação foi em 2011 e que definiu, então, o caso. O que seria uma definição de caso para a micobactéria de crescimento rápido relacionada à assistência à saúde. A categorização se deve simplesmente ao fato do diagnóstico laboratorial. Então, o caso confirmado teria cultura para a micobactéria positiva identificada. Não foram todos os casos que conseguiu realizar a cultura, mas a gente tinha categorização para isso. Então, os casos relacionados à assistência à saúde foram em torno de 2.500 casos que estavam nesse monitoramento, publicados nesse relatório, sendo que 98% desses casos se concentravam em apenas 10 estados. Então, aqui, a grande curva epidêmica desses casos no Brasil, com o auge em 2007 e depois a queda a partir de 2009. Os procedimentos envolvidos com esses casos foram basicamente abdômen e mama. Cirurgias de videolaparoscopia e cirurgias de implante de prótese mamária. Sendo que os procedimentos invasivos, não cirúrgicos, como os procedimentos cosméticos, de lipoescultura, enfim, eles também estavam entre os mais comuns. Para separar esses casos, a gente dividiu as espécies que apareceram em todos esses casos, entre grupo A até o grupo F. A distribuição, então, das micobactérias, apenas 792 dos 2.500 foi possível a identificação da espécie, ou seja, a confirmação foi em 30% dos casos. O restante não tinha nem a baciloscopia ou um exame histopatológico para confirmação, ficaram como casos suspeitos. O grupo A, basicamente, são os casos de cirurgia abdominal e causados por micobactérium abscessos, seja maciliense, abscessos ou bolete. E se restringiram aos estados do Paraná, Rio de Janeiro e o Pará, principalmente, onde eles apareceram. O grupo do micobactérium abscessos apareceu principalmente nos estados de Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Estavam relacionados a cirurgias abdominais, mas também a procedimentos invasivos não cirúrgicos. O terceiro grupo, do micobactérium fortuitum, estavam relacionados, basicamente, a cirurgias de implante de prótese mamária e o estado de São Paulo foi o que maior contribuiu com esses casos. O grupo D, é o micobactérium quelone, estava relacionado principalmente a procedimentos faciais, é um número menor de casos, a surtos restritos, algumas clínicas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, aí, a gente definiu três situações para explicar o fenômeno a nível nacional. A primeira situação seriam eventos associados, basicamente, a procedimentos de acesso por videolaparoscopia, e a etiologia englobava os micobactérium abscessos, bolete e massiliense, de distribuição em oito estados, principalmente, e onze municípios. A predominância de um clone, na época chamado clone brasileiro, da micobactéria, da micobactéria massiliense, e que houve, claramente, uma distribuição espacial e temporal dessas micobactérias. A situação dois, associados a procedimentos de cirurgia de mama, focando, principalmente, no micobactérium fortuitum, sendo que o estado de São Paulo teve a maior frequência desses casos, com predominância de um clone único, principalmente, em instituições do município de Campinas. E a situação três, são aqueles procedimentos não cirúrgicos, porém invasivos, com inoculação direta, que ocorreram, principalmente, nos estados de Pará, São Paulo e Rio de Janeiro, com o micobactérium abscessos e massiliense. Essas, houve ocorrências também no estado de São Paulo, em duas clínicas, bem localizadas, e o principal agente, o micobactérium abscessos. Então, para interpretar esse fenômeno, a gente sabe que há um potencial subnotificação de casos, a magnitude é impossível de ser estabelecida ou estimada nessas condições, a ocorrência de situações distintas ocorreram, com procedimentos diferentes, espécies diferentes, e em diferentes procedimentos. Houve uma epidemia, sim, associada àquela situação um, com a presença do clone brasileiro, sugerindo início sequencial em diferentes estados do Brasil, concentração em poucos municípios, em poucas instituições, e são os episódios de surto relacionados à infecção de cirurgia de mama, parecem não estar ligados a esta situação, é uma outra situação. O que a gente tem que fazer é reconhecer e discriminar o que é fenômeno endêmico do que é fenômeno epidêmico. E a endemicidade crescente, ela está muito relacionada até a modificações ecológicas da epidemiologia das infecções relacionadas à assistência, a melhoria na capacidade diagnóstica, a produção crescente de biofilmes, principalmente nos produtos relacionados à saúde, e introdução e usos disseminados de novas práticas, principalmente procedimentos cosméticos. A ausência, a gente teve dificuldades, limitações, devido à ausência de algumas variáveis importantes, principalmente casos de alguns estados do Brasil que não houve a notificação para o nível nacional. No estado de São Paulo, a gente tem uma série histórica que é baseada muito no micobactério fortuito, em cirurgias relacionadas à implante de prótese mamária. Então, no início da década de 2000, os casos em Campinas. Em 2008, a gente teve também, assim, como reflexo nacional, casos relacionados à sala de vacinas, no interior. E os casos endêmicos continuam a ocorrer, porém, em um nível bem menor do que o anterior. É claro que a subnotificação, depois que passa o fenômeno midiático, as notificações caíram bastante. Então, o que ficou de lições aprendidas, é um patógeno emergente, de grande importância em saúde pública, relacionado à assistência à saúde. Você identifica uma série de problemas institucionais, que, na maioria das vezes, se via uma falha de processo desses produtos, falha de processamento, esterilização, limpeza, e a revisão da prática e ações educativas. Então, aqui eu deixo o nosso e-mail e os nossos materiais educativos, principalmente para clínicas que realizam procedimentos estéticos, que foi criado justamente para prevenir esse tipo de infecção. Obrigada. 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 Obrigado.